Olá, bem-vindos a mais um 12 à UNAS, o programa de prognósticos que leva o futebol a uma declaração do João Gabriel, ou do pé de atleta. Tanto faz. Pois é, na semana passada, o diretor de comunicação do Benfica declarou que o futebol do Porto queixar-se da arbitragem é o mesmo que Fidel Castro queixar-se do comunismo. Ora, esta declaração é um problema. É que o João Gabriel está a tentar entrar na área do humor do futebol, o que é uma ameaça para mim, para a ironia do Pinta Costa e para o jogo de pés do Rui Patrício. Bem, esta semana o Benfica recebe o Braga e eu aposto que Jorge Zuz não vai conseguir esmagar o clube de minhoto da mesma forma que esmaga a letra I no fim das palavras. Pise, Max, Samar, este nem sequer acaba com I, mas o JJ esmaga na mesma. Tax, que aliás seria uma alternativa profissional muito jeitosa para Jorge Zuz. Ainda assim, aposto na vitória da área. Já o Sporting desloca-se à Madeira para jogar com o Marítimo a apenas duas semanas de Alberto João Jardim abraçar uma nova profissão. Desempregado. O que pode causar alguns problemas ao Marítimo, já que os jogadores madeirenses podem apresentar-se tristes e acontecer isto. É derrota e parem que o Marítimo teve o pássaro na mão e deixou-te de FG. Já se o Marítimo jogar com o Anguê, o Mazuú e o Cucula, não haverá qualquer problema, já que estes jogadores não fazem ideia o que é um Alberto João Jardim. E agora sim, vamos ao que interessa. Esta semana o meu Amora joga mais um emocionante derby, desta vez contra o Monte da Caparica. Estando em primeiro, é normal que os nossos adversários nos queiram roubar os três pontos, mas devido à fama dos bairros Pica-Pau-Amarelo, Bairro Branco e Bairro do Asilo, para além do nosso Madureira trancar a baliza, possível ou não é melhor trancarmos também os balneários. Eu aposto num 2-0. Bem, até para a semana, pessoal. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e de comentar tudo aquilo que eu disse. Ahhhh! É verdade. Termino com uma cena que talvez possa interessar ao Bruno de Carvalho. Surgiram notícias que na semana passada foi avistado um OVNI no México. Isto é rigorosamente verdade. Ainda assim, os especialistas estão na dúvida se o avistamento seria mesmo vida extraterrestre ou será apenas o Chica-Abala de férias em Cancún. Agora sim, pessoal. Até para a semana e boas apostas.